Nada mais Sô morte Agora depois Deixe minhas balas marcarem no seu caixão. Sua morte. O inimigo abateu a tartaruga. O inimigo abateu a tartaruga. Não solta o inimigo. Não eliminava mais. Eliminou o inimigo. Aliado eliminado. Aliado eliminado. E a roda é a roda da minha brilhante. Atoquei as minhas balas. iIm tiongando o inimigo. Nada mais. Está de boa. Só joga assim. Pegar um molhada. Ah! Enfurecido. A sua morte é música para os meus ouvidos Quer dar uma olhada aqui dentro? Não, 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 não Vamos fazer isso rápido Nada mais A sua morte é música para os meus ouvidos Não, 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 não Vamos fazer isso rápido. Senta. A melodia das minhas balas. Vamos fazer isso rápido. A melodia das minhas balas. Aliado e eliminado. Eu só luto por mim mesmo. Nada mais. É música para os meus ouvidos. Nem tente escapar da minha incêndia. A melodia das minhas balas. Parável! Um aliado a bater o norte. A melodia das minhas balas. Vou compor a melhor sonata com seu cadáver. Siga a melodia das minhas balas. A sua morte é nervoso. Eu só luto por mim mesmo. Maravilha. Especialmente. Então, eu me engano. A melodia das minhas balas. Somente o meu inimigo. É pra eles mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. VITÓRIA VITÓRIA